Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Respire profundamente, abra o seu coração e imagine, se quiser, que o universo é uma esfera gigante. É todas as cores do arco-íris, mas irradia pura luz branca. Dentro desta esfera não há nada, sem pessoas, sem coisas, sem pensamentos, há apenas potencial para a criação. Quando você entra nesta esfera, você imediatamente se sente amado. A sensação de paz e tranquilidade o envolve, quando você se sente imediatamente calmo, tranquilo e em harmonia com esta bela luz. Quando você começa a pensar, as cores ao seu redor mudam imediatamente. Um pensamento pode ser azul, mas a intensidade do pensamento e a intenção por trás dele criarão um tom de cor mais escuro ou mais claro. Se você pensa em uma pessoa, a imagem dela aparece imediatamente e se liga ao pensamento. Se você pensar no passado, ele imediatamente ganha forma. E mesmo que você o tenha deixado ir, se liga a você novamente. Tudo o que você pensa ou diz, cria forma nesta esfera de luz. A vibração desses pensamentos e palavras tem uma influência dramática nas criações e realidades que se formam. As cores do mundo que você está criando refletem as profundezas do amor, ódio, alegria, desespero, humildade, ego, negatividade ou positividade nas quais se baseiam. O amor que você sentiu a princípio pode se fortalecer ou pode enfraquecer extensivamente. Dependendo das frequências de luz contidas nas cores de suas criações. Se as criações se multiplicarem em frequências negativas, você logo se sentirá perdido em um mundo de escuridão e ilusões. Eventualmente, se sentindo tão encurralado que se encontrará sem espaço para se mover, sem escolhas, sem possibilidades e sem esperança. Se você conseguiu manter seus pensamentos e palavras positivas ou monitorar suas criações e transmutá-las para frequências mais altas, isto, queridos, é como o universo funciona. Todos vocês são co-criadores, nascidos da esfera da criação, que é a fonte. A energia dentro desta esfera é o amor incondicional, o que significa que tudo o que foi criado no universo se originou desta fonte e é, portanto, um com ela. Reserve um momento agora para considerar um momento em que você estava com raiva de alguém que você ama. Você pode ter tido um desentendimento ou ficado extremamente preocupado, mas tudo o que pôde dizer foram coisas ofensivas. Superficialmente, pode ter parecido que sua disposição para com aquela pessoa não era amorosa, mas a força motriz por trás das palavras era amor, embora oculto na época. Você pode ter ouvido a frase, o amor é tudo o que existe. A fonte da criação do universo é o amor incondicional. Portanto, tudo o que já foi criado é sustentado pela mesma energia amorosa. No momento da criação, o amor é a única realidade. Todas as emoções tóxicas são criadas a partir de reações emocionais e pensamentos mentais em resposta a uma pessoa ou situação, com base no sistema de crenças de uma pessoa. Mesmo a pessoa mais danificada contém a semente do amor dentro de si e desbloqueá-la é difícil, mas não impossível. O amor torna tudo possível. O amor está em todas as coisas, incluindo doenças, vírus, ódio e guerra. Embora a força motriz por trás das atrocidades possa parecer desprovida de qualquer tipo de compaixão ou empatia, sempre haverá uma verdade conectada que tem significado para o instigador. Também é provável que haja uma história associada a pessoas que agem de forma violenta ou desapaixonada, que mostra falta de amor na educação das pessoas envolvidas. Conhecer sua história e mostrar compaixão pela pessoa, não pelo ato ou pelas palavras, é um bom começo para reparar o dano que uma infância desprovida de conexão amorosa pode causar. O amor é muito mais que um sentimento ou um estado de ser, porque é a base da criação. Todos vocês são um com a luz e criam com cada crença, pensamento, palavra e ação. As realidades do seu mundo são uma consequência direta das vibrações, das energias que você emite. Porque a criação dentro do universo acontece assim que a energia é dada a ele. A energia então se multiplica, criando na mesma frequência de sua fonte de origem. Procurem o amor, queridos corações, e usem-no para difundir o ódio, para perdoar e deixar ir, e para construir uma nova história, Para todos, baseada no respeito e compreensão mútuos. Eu sou, Arcangelina Fé. Respire profundamente e acolha essa expansão de consciência. Você pode usar o mantra, Eu sou amor. Eu deixo as melodias do amor Limparem todas as impurezas do meu coração. Gratidão está feito. Beijos de luz, Violeta, no seu coração. Música Música Amém.